Neste vídeo vamos mostrar para você como participar do workshop da Mavi através do Microsoft Edge. Primeiro de tudo é preciso copiar o link da sua sala. Selecione o link, clique com o botão direito, copiar e agora abra o Microsoft Edge. Cole o endereço na barra de endereços e dê Enter. Nesta tela clique em Continuar nesse navegador. Nesta tela não esqueça de dar permissão para o uso do microfone, clicando em Permitir e na tela a seguir digite o seu nome completo. Clique em Ingressar agora e aguarde as orientações do seu professor.